Bate o sino pequenino Juntos eu e ela Vamos à capela felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Vai começar um milho no ar O Feliz Natal E que Deus lhe guarde蘇 Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu, há cintilá Flores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Como moram esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu Ace que te lá Todas no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lava Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Amém Dorme em paz Salvador Deus de Jesus Salvador Dorme em paz A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro santo Pro rico e pro pobre Num só coração Então, bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então, bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então, bom Natal Souber o que é o bem É Natal 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 Mururuá Mururuá A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Como ter mais saúde Para brincar No almoço No almoço e no jantar Verduras e legumes Vocês vão adorar Para o lanche da escola Também vamos levar E assim muitas doenças evitar A turminha gostosa A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar A turminha gostosa Vem ensinar Como ter mais saúde Para brincar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós No Natal pela manhã ouve-se os giros tocar E há uma grande alegria no ar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos felizes É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Vão aos saltos pela casa Escalços ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas Tão belas É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Depois há danças de roda As crianças dão as mãos No Natal todos se sentem irmãos É todos um bom Natal É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós E seja um bom Natal para todos nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos Era bom ouvir os sinos cantar A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós A noite está a chegar Às estrelas no ar Tocam os sinos lá fora É hora de deitar A árvore está pronta Sem parar É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pulo em salta Sem parar Tem-me tão bem Deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pulo em salta Sem parar É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal É Natal Pulo em salta Sem parar É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pulo em salta Sem parar É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pulo em salta Sem parar Somos as vidas, vidas multicores Somos os picaios, somos os amores Mas que tristeza, em cima da mesa Põem boladas no chão Mas que tristeza, em cima da mesa Põem boladas no chão Temos um pinheiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Dois de trampadeira, mas que a carvadeira Põem boladas no chão Temos um pinheiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Dois de trampadeira, mas que a carvadeira Põem boladas no chão Como serpentes temos de ficar Entre lançadas a serpentear Como fazê-lo sem ter um pinheiro Temos de ficar no chão Não! Temos um pinheiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Pois outra maneira, mas que a carvadeira Põem boladas no chão Temos um pinheiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Temos um pinheiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Temos um pinheiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Pois uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo é de salvar Têm em pastores e magos a durar Jesus pequenino, deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha do céu, tão refleto de luz Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo é de salvar Têm em pastores e magos a durar Jesus pequenino, deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha do céu, tão refleto de luz Brilha do céu, tão refleto de luz Já os espacos caminham Nos filhos da estrela traçou Em direção ao menino A estrela que ilumina Jesus Brilha do céu, tão refleto de luz Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo é de salvar Têm em pastores e magos a durar Jesus pequenino, deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha do céu, tão refleto de luz Já os espacos caminham Nos filhos da estrela traçou A estrela que ilumina Jesus Aqui é céu, alto em grano Estrela que iluminou De lugar que iluminou Coitados dos corações Que por diversas razões Têm que estar separados E a noite de Natal Não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo O filho tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm em paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto o pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Faça comigo Natal Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo O filho tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passarmos juntos amor A noite da consulada Passarmos juntos amor Luais de melos até bem do céu Luas de melu já bem do céu Amanhã é Natal e nós, ah, 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 nós temos tudo por fazer Bruas de mel já caem do céu, não temos tempo a perder Amanhã é Natal e nós, ah, 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 nós temos tudo por fazer O pinheiro ideal vamos ter de encontrar, para o Enfrentar-nos então Nem pequeno nem grande, tem de ser elegante, para fazermos um figurão Bruas de mel já caem do céu, não temos tempo a perder Amanhã é Natal e nós, ah, 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 nós temos tudo por fazer Din-tom, din-tom, é Natal, posso sim, nos perdoar Din-tom, din-tom, é Natal, não me posso atrasar Din-tom, 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 din-tom Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Din-tom, 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 somos bolas de cristal Din-tom, 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 é de chão e praço Din-tom, 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 somos bolas de cristal Se o minério chegarão, temos o chão e praço Se o minério são o maior de minas, que diz que sim façam Trazinhos mais de mil, sem possível soltação O pinheiro, o chão, o pinheiro, o chão, não desce a tradição O pinheiro, o chão, o pinheiro, o chão, é da sua decisão Din-tom, 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 somos bolas de cristal Se o minério chegarão, temos o chão e praço Din-tom, 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 somos bolas de cristal Se o minério chegarão, temos o chão e praço Eu não sigo para julgar-me, acredito, estudo de voz Deixar-me a experimentar, vou me ver em mãos nações Combinemos os árbitros, a doença da tradição Combinemos os árbitros, a doença da decisão Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal Se ninguém nos segurar, temos o chão em trás Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal Se ninguém nos segurar, temos o chão em trás Se ninguém me perdurar, onde vou ficar então? Uma coisa que é frisar, eu não vou ficar no chão Combinemos os árbitros, combinemos os árbitros, a doença da tradição Combinemos os árbitros, a doença da tradição Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal Se ninguém nos segurar, temos o chão em trás Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal Se ninguém nos segurar, temos o chão em trás Veja a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz desse mundo Deus acorda de um solo profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha forte, como sempre Brilha, Jesus Destas a chão em mim Brilha, Jesus Destas a chão em mim Loja re Science Eis, já chegou teu trono incrível Mais finito é o intangível Com o teu sangue precioso eu ouso entrar Minhas sombras da alma vêm dissipar Brilha em mim, brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, vença a chão a arder Ó arte de amor, adotar os povos sempre Brilha, Jesus, vença a chão a arder Contemplando tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia em glória, em glória Mostre sempre a tua história Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha forte nos povos sempre Brilha, Jesus Deixa a chama a Deus Brilha, Jesus Brilha, Jesus Brilha, Jesus Deixa a chama, amém Sobre os povos sem fim Deixa a chama, amém Deixa a chama, amém Deixa a chama, amém Tu és como um farol Que me guia em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto em cada olhar És o dom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Vemos de dançar Nasceu o amor Como uma flor que guarda o sol Para despertar Vemos de dançar Nasceu o seu amor Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar Tu és como um farol Que me guia em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar O menino e o seu olhar Que me guia em todos os momentos Rese ao vosso Nosceu a lutar Nasceu o seu amor Quando uma flor que guarda o sol Para despertar Vemos de dançar Fazemos o amor Nasceu Jesus para lhe dizer O que é amar Vem longe de lutar Nasceu o amor Como uma flor que guarda o sol Para despertar Vem longe de lutar Nasceu Jesus para lhe dizer O que é amar 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 Partilhar... 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 Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Amém. 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 Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal. Feliz Natal. E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade. Por um Natal luz de um tempo novo. Por um Natal justo e amoroso. Por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Por um Natal luz de um tempo novo. Por um Natal justo e amoroso. Por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade. Feliz Natal. Por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Feliz Natal. Por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal!